Quem vai comprar ovos de Páscoa deve ficar bem atento à embalagem, viu? Às vezes, sem perceber, o consumidor pode ser tapeado. Para evitar isso, o Instituto de Pesos e Medidas está de olho. A Páscoa está chegando. Na hora de comprar os ovos de chocolate, você repara nas informações de peso, selos de segurança, nas embalagens? Nunca tive esse cuidado. Nunca. Não presta atenção? Não presta atenção. Não, olha. Essa é uma parte que eu não vejo mesmo. Para alertar os consumidores, o Instituto de Pesos e Medidas do Paranal e Penta está fazendo testes com produtos vendidos nessa época de Páscoa. Ovos de chocolate, por exemplo, devem ter na embalagem, de forma clara, a indicação do peso líquido, ou seja, neste, são 150 gramas de chocolate. Se o ovo traz brinquedos de brinde, é obrigatório que ele tenha a informação da faixa etária e o selo de certificação do Inmetro. Tem que estar na vista principal, com altura de caracteres e indicativos da quantidade bem visível ao consumidor. Então, são aspectos analisados no momento do exame. Caso sejam identificados produtos irregulares, as empresas serão autuadas e terão um prazo de 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a 1 milhão e meio de reais. E esses produtos que você viu na reportagem, que passam pelos testes do IPEM, são doados logo na sequência a instituições de caridade.